As faixas elétricas E na cidade calada Que gritam alto, mas não tão alto Pois seus gritos não chegam a mim No meio do nada, de um lado São Jorge, do outro o pôr do sol E ela me olha grande, cheia do céu Tão perto dos meus dedos, subindo a ladeira Da qual a noite teima em descer E as tochas se acendem, se apagam E esclam o paralelo E eu que choro, e engasgo Mas não paro de cantar, não, não, não As músicas tristes das cidades Que gritam ao longe sobre a lua tristes Me convida a dançar ao som do entardecer 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 Que gritam alto, mas não tão alto Pois seus gritos não chegam a mim No meio do nada, de um lado, são Jorge, do outro o pôr do sol E ela me olha grande, cheia do céu Tão perto dos meus dedos, subindo a ladeira Da qual a noite teima em descer E as tochas se acendem, se apagam E esclam o paralelo E eu que choro, e engasgo Mas não paro de cantar, não, 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 não As músicas tristes das cidades Que gritam ao longe sobre a lua tristes Me convida a dançar ao som do entardecer Me convida a dançar ao som do entardecer Me convida a dançar ao som do entardecer